Música A gente vem para um lugar deles e a gente se sente tocado, a gente se transforma e vê que nós não temos problemas, né? Nosso problema não é nada. É muito legal ver o sorriso deles, né, cara? A alegria, porque às vezes você sai de casa numa bad assim e chega aqui e se depara com um sorriso, né, de pessoas que viveram a vida toda, tiveram problemas a vida toda e aqui hoje só estão sorrindo, né, cara? Sorrindo, exatamente. O abrigo praticamente sobrevive de doações, dos eventos que são realizados Para nós é muito importante, faz uma grande diferença, porque é uma economia que a gente acaba fazendo no mercado que acaba revertendo para eles aqui em melhorias. Música Todo mundo contribuiu e a gente está aqui entregando hoje esse material e passando um tempinho com eles eles dão tanto valor, né, eles todos se reuniram aqui só para ficar um tempinho, então é muito bom isso. Tudo que a gente faz tem que ter um fim social, tem que ter uma contrapartida que agregue socialmente a comunidade, o lugar que a gente vive. Precisam também da atenção da população e é bom que a nossa população, a gente imagina, vá lá, porque as pessoas reclamam muito da vida e de repente é bom que você toque no coração deles para ver como que vivem outras pessoas. Então realmente saia da sua casa, saia do seu sono de conforto. Uma horinha do dia. Uma horinha do seu dia. E venha aqui ouvir a música deles, venha aqui conversar com eles, que acho que a troca é mútua, né, faz bem para eles e para nós, sinceramente, faz melhor ainda. Era isso que eu ia falar, a gente sai achando que vai contribuir, né, e acaba você sendo tocado de alguma forma, né, você acaba recebendo alguma coisa deles. Exatamente, é isso que muda até o nosso dia e, no meu caso, uma mudança de espírito mesmo. Eita, vamos começar o baile. 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 Eita, vamos começar o baile.